Salve, salve moçada, meu nome é Adriano da Silva Barbosa, mais conhecido no mundo da capoeira como Professor Choro. Venho convidar toda a sociedade itapecuense para participar do primeiro workshop Itapecuense da Arte e Cultura, que será realizado no dia 24 de setembro. E é na oportunidade que a gente vai poder falar um pouquinho da nossa arte capoeira, que é um patrimônio cultural da humanidade tombado pela Unesco e é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo todo. E é a arte que engloba todas as artes. Estou esperando vocês aqui, não percam galera, vamos participar um pouquinho da capoeira.